A elatomobilidade no Brasil tem toda a condição de se tornar um case de sucesso no que diz respeito à autossuficiência e à autonomia em fonte energética. É importante que a gente tenha pontos de abastecimento e todo um sistema onde a gente não dependa justamente de fontes fósseis ou de outras. E você realmente possa desfrutar do que a gente tem de recursos naturais, mas novos, em termos de fonte energética, como é óleo e solar, e que eles sejam próximos do ponto de recarga. Nós, por exemplo, trabalhando em relação a programas de governo no futuro, no partido em que eu milito, que é o Partido dos Trabalhadores, tenho trazido esse capítulo e colaborado muito com isso para um programa de um futuro governo, eventualmente, onde esse princípio, não só da elatomobilidade, mas da elatomobilidade, como um setor autossuficiente e autônomo em fontes energéticas, se dê no Brasil, porque a gente pode fazer isso. O segundo capítulo desse processo de evolução em relação à elatomobilidade é a política industrial e a ciência-tecnologia, a ciência-inovação, tecnologia, como queiram chamar. Normalmente, as primeiras barreiras já começam na própria importação de equipamentos. Hoje, você ter um veículo elétrico em qualquer categoria é mais caro do que um veículo carbono brasileiro ou importado. A tributação não favorece a elatomobilidade, ela é regressiva em relação à elatomobilidade. E aí você pode, também, com políticas públicas, aos poucos, com a evolução do processo, vai criando induzimentos para frotas, por exemplo, quando você autoriza, seja táxi, seja aplicativo. Por fim, o grande capítulo que me interessa muito, como pessoa da política, gestor público, que é o do transporte público, pessoal. E aí, realmente, é uma coisa que é fabuloso o que a gente pode revolucionar com a elatomobilidade no transporte público, a introdução gradual da elatomobilidade e, concontentemente a ela, duas coisas importantes, a autonomia na geração de energia para esses mesmos ônibus e, principalmente, o melhor agora, tarifa zero ao longo de 10 anos. Tarifa zero. A elatomobilidade tem tudo a ver com políticas públicas.